Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que coram, que limpam Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede Bom dia, estamos aqui nesta celebração de 20 anos Na Graça e Paz, aqui neste bairro de Aperí Estamos felizes e hoje estamos começando a nossa celebração na parte da manhã Para isso nós convidamos o professor Danilo, que vai responder algumas experiências nesses 25 anos Ele vai falar, alguns membros também E vai ficar gravado Porque isso é muito importante para nós Porque a história da igreja São 25 anos Num bairro E estão acontecimentos relacionados A causa A causa do nosso Senhor Jesus Cristo Então, pastor Qual foi? Existe algum mapa? Já preciso falar todos Porque eu vou falar todos Eles vão ficar muito bem Um mapa Que o Senhor pode nos relatar Que ficou gravado Na sua mente Vocês são vários Mas qual é? A primeira seria a compra desse Desses dois metros É uma história É um mapa De um meio menos aqui Eram dois prédios Eram dois prédios E terminavam a ver o mesmo E olhavam E os dois períodos Então, é muito aproveitado Vai ser da igreja O dono não pedia para a igreja O dono não pedia parcelado Nós estamos em uma porta de oração Vigamos para o dono De uma piedade Mas sentou vender para a igreja Aí a esposa falou A gente sentou vender para a igreja Mas parcelado não Mas tentamos orar Porque não tinha um pedido Mas a gente está aqui Voltamos a orar Voltamos para ela A gente tem uma resposta Porque são dois São dois São dois Mas nós fizemos a nossa proposta Ele também Então isso não tem Já começou o negócio O terreno não era aquele Bandeiro Agora ele tinha parcelado Então o mesmo Bandeiro E esse negócio Exato A gente tem uma certeza Deve me ar Mas nós fizemos a primeira Vigão Então Tinha um pouco A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrenatural de Deus Na nossa vida Porque a gente viu O novo nascimento Do nosso filho E Pra gente como família Foi algo muito especial Eu costumo falar que O ano de 2022 e 2023 Foi um turbilhão Na minha casa Na minha vida Porque assim Foi o ano de 2022 Que aconteceu isso tudo Em 2023 Eu tive uma reviravolta Na minha vida profissional Muito grande E existe Colocando diante de Deus Foi um momento que Que eu aprendi Até mais Essa coisa do relacionamento Com o Espírito Santo De forma maior E foi algo tremendo Assim Ver a igreja crescendo Não só nesse momento Mas em todos os outros Que a gente passou aqui Pra mim é algo Extraordinário Ter crescido aqui Ter vivido aqui Outro testemunho Muito forte Lembrando agora Foi a conversão Do meu pai Ele Meu pai Ele tinha sofrido Um acidente Ele caiu Poucas pessoas sabem Ele caiu Do sétimo andar Quando Trabalhava Em 1984 Assim que ele tinha Casado com a minha mãe E Ele não tinha A gente ainda Somos três irmãos E Foi algo assim Muito de Deus Deus deu uma oportunidade Pra ele novamente Na época Ele Ele fumava muito E teve uma vez Que poucos sabem também Eu já fui do Ministério de Louvor Eu trocava a percussão No Ministério de Louvor E Quando Quando eu consegui Um instrumento Que foi muito difícil Na época Eu trabalhava Acho que na época Eu trabalhava na Supervia Foi Era O salário O salário era pouco Mas eu consegui Comprar uma Uma tumbadora E um bongô Na época Eu falei com meu pai Assim Pai vamos lá Me ver tocar Ele deu um sorriso E veio E eu lembro até hoje No dia que eu estava tocando O pastor ministrou uma palavra Sobre Sobre Igreja Aqui também Que a pessoa Não precisa Não precisa Ela vem primeiro Aceita Jesus Depois Deus faz a obra Eu olho muito pra isso Porque ele ficou aqui dentro Oito meses Oito meses Mesmo Fumando Depois conseguiu Conseguiu largar o cigarro E Conseguiu Se Se recuperar disso E assim Foi algo Tremendo E a gente E ele em 2011 Vinha falecer com Jesus Graças a Deus E Assim E ver isso A gente Ele Foi uma das pessoas Que ajudaram a construir isso aqui Ver os milagres Que a gente fez também Através da vontade de Deus Do ano passado Pra cá Me dá muita alegria também E é isso gente Assim Histórias Testemunhos Tem muitos E assim Eu acho que O que a gente viveu aqui Até hoje É algo Fenomenal É algo de Deus E Deus Eu creio Tenho certeza Que Deus tem muito mais Pra nossa vida Amém Então Eu sou a pastora Tayane Olá a todos Eu estou Na Graça e Paz Há um ano E alguns meses Assim que eu cheguei aqui Eu cheguei gerando O meu milagre Que é a Laura Que foi gerada em oração E estávamos passando Por um momento delicado E fomos acolhidos E fomos acolhidos nesse ministério Eu me sinto como Alguém muito especial Aqui nessa casa É um seio familiar É algo de De muita abrangência Eu me sinto muito acolhida A minha família foi muito acolhida O pastor Danilo O pastor Danilo nos recebeu Com muito carinho Muito amor Pastora Beth Eu sou grata A esse ministério E aqui nasceu O nosso milagre Que é a Laura O nosso presente de Deus Aqui foi a apresentação Da nossa Laura E aqui estamos Alegres Felizes Em poder fazer parte Dessa família E eu sou grata a Deus Pela vida dos pastores Desse lugar De cada membro Dessa casa Que são pessoas maravilhosas São pessoas Acolhedoras Não se trata de uma igreja Se trata de uma família Não é só igreja Somos uma família E eu sou grata Aos pastores Dessa casa Por tudo E você que está Assistindo esse podcast Sente vontade De fazer parte De uma família Aqui está A sua família Estamos aqui A resposta Que a pastora falou É que A gente sempre Priorizou mesmo Pessoas A gente Começou essa obra Mas a gente Nunca Deixou De lado Pessoas Para Se voltar Para a obra Entendeu Então O nosso ministério A nossa visão É sempre Focar em pessoas Daí o porquê o Luiz Falou Quando o pai dele Veio para cá Fumando Ficou um bom tempo Porque a gente Procura Seguir a palavra De Jesus Obedecer Primeiro vem Recebe a libertação Primeiro tem que vir Para depois receber a libertação Então não tem que vir pronto Não tem que vir santificado Então isso Isso nos ajudou bastante Nesse tempo todo A gente sempre tem falado Vidas Pessoas O que eu puder investir Em pessoas Eu vou fazê-lo É o foco principal É pessoas Então venha como está Estamos aqui para acolher Para abraçar sua família E agir de acordo Com a sua necessidade E o Senhor Fará o restante Podem vir Estamos esperando por vocês Eu estou aqui Já se não fez 20 anos Vai fazer E assim Quando eu cheguei aqui Foi um momento Muito especial para mim Porque assim Eu não queria ir Para a igreja nenhuma Eu era católica Gostava de estar na católica A vizinha minha Sempre convidava Eu sempre recusava Aquele convite que Os não crentes As pessoas que já foram Falam Ah não Outro dia eu vou E vai empurrando Com a barriga E não vai Aí como foi um belo dia Eu não estava me sentindo Muito bem Aí eu quis Aí eu falei assim Ela foi me convidou Eu falei Eu vou sim Vou lá ver Como é que é a sua igreja Aí fui vir Aí nisso Eu cheguei aqui Assim a palavra Foi tocando Aí o pastor fez o apelo Para lá na frente De quem quisesse ir lá na frente Aí eu resistindo Alguém vê me orou Aí eu resistindo Resistindo Quando ele estava acabando A palavra No finalzinho Do nada Alguma coisa Tipo assim Me empurrou Me impressionou Para eu estar lá na frente Eu fiquei assim Sem noção Porque eu fui Eu não queria E do nada Eu já estava lá na frente A partir desse dia Eu aceitei Jesus E estou aqui até hoje Fui bem acolhida Passei por problemas Por dificuldades Por situações ruins Mas assim Pelo acolhimento Da família Graça e Paz Muitos Não estão mais aqui Saíram Muitos Já estão com Deus Mas assim Sempre foi uma família acolhedora Uma família que chega junto O pastor Danilo Eu sempre falei Que ele é um paizão para mim Sempre chamei ele de pai Sempre assim As meninas falam Que elas são minhas irmãs Então Eu estou aqui Já me deu vontade de sair Mas eu estou aqui Porque eu me sinto bem Eu não me sinto em outro lugar Já até saí Porque eu casei Mas aqui é a minha raiz Aqui é meu lugar Postei minha família Minha nova família Que sai com Eu sou eu e meu filho Voltei com mais São quantos? Cinco Estamos cinco agora E o pastor Danilo Com certeza ficou feliz Porque aumentou Aumentou a família E continua nos acolhendo E ele continua sendo meu paizão É pai espiritual Está sempre comigo Sempre com a minha família E gente A Graça e Paz É a família É uma igreja família É uma igreja família A igreja que te acolhe A igreja que está todo mundo unido Uma igreja que se você está com problema Eles estão ali para te ajudar Os pastores estão dispostos a te ajudar A liderança Então assim Eu me sinto bem aqui Eu não me vejo nem em outro lugar Eu sempre quero complementar Porque problemas tem A gente sempre teve problemas Sempre vai ter alguns problemas Mas a gente procura fazer diferente É porque faz parte Então eu costumo dizer Nós não somos melhores Nós somos diferentes Então é isso aí Valeu, Livalda Os problemas que eu tive não foram para graça Sim, eu sei Correto Pessoal Quatro anos que eu estou aqui também Como esposa do pastor E também me sinto Me senti acolhida Eu venho de outra denominação Uma tradicional Mas me senti muito melhor aqui Juntamente com os irmãos Juntamente com a filosofia da graça e paz Então eu Hoje eu me sinto muito mais à vontade Me sinto muito mais livre Para adorar Livre para falar Livre para estar Então eu me sinto muito bem aqui Eu gosto daqui Já tenho algumas preocupações no meu coração De não poder vir para cá Às vezes penso em algo Pela distância Mas está nas mãos de Deus E também estou muito feliz aqui Juntamente com o pastor Danilo Ajudando Estando ao lado dele Nas atividades E esse é o meu testemunho De estar aqui em Japeri Com a graça e paz Graça e paz Graça e paz Eu quero agradecer Por esse tempo Eu me converti Numa vigília A pessoa que me trouxe Teve um trabalhinho Mas Eu sou muito grata a Deus Pela vida da Márcia Que me levou Minha amiga Que me levou Para Os caminhos do Senhor E também Nesse momento Naquela vigília Eu estava passando um momento Muito reservado Muito em casa E ali eu encontrei Jesus Encontrei Jesus Nós éramos ainda A igreja Batista Primeira igreja Batista Igreja Batista Japeri E Depois nós nos tornamos A comunidade evangélica Graça e paz E agora Somos a comunidade cristã E agora Graça Graça e paz Church Enfim Mas ali eu pude Sentir a presença de Deus E fui marcada Eu sentia Uma atmosfera Assim Realmente Como foi muito dito aqui Familiar E eu precisava muito Desse contato E ali Quando eu abracei O pastor Eu falei assim Essa vai ser a minha família Minha família Que eu vou caminhar E estou até aqui Estou até hoje aqui Vou completar 25 anos Em outubro Mas já me sinto Com 25 anos de casa Essa igreja nasceu O testemunho que eu dou Da pastora Márcia Que ela nasceu Nasceu em adoração Em oração Nasceu com muita adoração A Deus Oração E nasceu a igreja Que temos hoje Essa igreja E graças a Deus Por isso Por isso Casei Como foi falado aqui O meu esposo Falou aqui primeiro Casamos Tivemos nossos filhos Vi muitas coisas Cresci Né Tive momentos Difíceis Mas Graças a Deus Superamos juntos Sempre do meu lado Sempre do meu lado Pastor Danilo Deus Deus está nas mãos de Deus E eu agradeço Pela paciência Pela resiliência E eu pela escolha de vocês Pelo compromisso Eu agradeço Tá bom Para esses 25 anos Da graça e paz Foi benção em nossas vidas Bom dia Eu estou aqui há 23 anos Eu cheguei no carnaval No retiro que teve Fui convidado pela minha prima Que não faz parte mais daqui Mas Eu lembro que eu cheguei lá Tinha muitos jovens Eu vim de uma igreja tradicional E com poucos jovens E foi todo diferencial Para mim isso Na época Tinha Com que eu me envolver Para Executar as tarefas Estar presente Nos ministérios Então isso foi O que me atraiu Na verdade Para ir para a graça e paz Chegando aqui Depois de alguns anos Começamos a nos envolver Na visão celular E isso também Despertou Um interesse muito grande Na minha vida Por vidas A gente vê Como que era O trabalho Da visão De pessoas Serão transformadas Pessoas serão Alcançadas Através das células E isso fez Toda a diferença Isso fez toda a diferença E hoje Nós estamos Chegando aos 25 anos Tenho muita Uma retrospectiva Muito boa De tudo o que aconteceu aqui Muitas coisas boas Muitas perdas Como o pastor Danilo Falou no início Muitos amigos Que tiveram aqui Saíram Estão em outros ministérios Estão tocando Suas vidas Com o ministério próprio Alguns Mas nós sabemos Uma certa vez E uma certa vez Antes da partida dela Nós estávamos aqui orando E ela Ela via Essa igreja cheia Ela via Muitas pessoas Aqui Nesse período De oração E Ela lembrava Nós lembravamos Do altar Teve um dia Dessas orações Que o senhor Falava que O altar Ele ainda Estava em chamas E isso Sempre foi A lembrança Essa é sempre A lembrança Que eu tenho Então Que nesses dias Nós possamos Verdadeiramente Como igreja Nos unir Termos uma só visão E caminhar Na mesma direção Eu sou grato Porque eu cresci Conquistei A minha família Aqui E Eu só tenho A agradecer De verdade Só tenho a agradecer A Deus Por ter me trazido Para cá E por ter me mantido Aqui por todo esse tempo E daqui para frente É a sua vitória Para se desquisar Está bem? Está bem Para fazer as considerações Finais O Gustavo Lembrou algo aqui E eu não poderia Também deixar De relatar Duas situações A primeira Que lá no início Quando eu falei Sobre a compra Desse terreno A pastora Marcia Na época Ela olhou e falou Profite Jesus Esses terrenos Vão ser da igreja Vamos lá Pisar a planta Dos nossos pés E foi assim Que nós fizemos Entramos no terreno Pisamos E declaramos Que seria Seria nosso E a outra palavra Também Eu gostaria De deixar Externar A nossa gratidão A minha gratidão Ao pastor Justino Que está ministrando A palavra Hoje à noite Porque Não que isso Talvez faria diferença Eu não sei dizer Mas Quando eu deixei A igreja batista Tradicional Iniciamos esse ministério Essa igreja Nós não fomos excluído Porque era O comum Eu deixei uma igreja Saí Eu não fui excluído Porque ao sair Da igreja batista Primeira batista Em Nova Belém Fui congregar Com o pastor Justino Eu e o grupo E ele nos recebeu Como membro E isso evitou A nossa exclusão E ele então Também Como igreja Como pastor Organizou a nossa igreja Que teve início Como igreja batista Na época Central de Japeri Mas daí As coisas foram Acontecendo Segundo Naquela época Alguns pastores Não podiam continuar Na denominação Porque a nossa igreja Batia palma Porque a nossa igreja Dançava A nossa igreja Corria nos cultos Celebrava De forma diferente E recebia pessoas Sem antes Casadas E recebia como membros Não estando casada No papel passado Aí foi vindo Os moveres Na época Dança A nossa igreja Foi pioneira Em começar O ministério De dança profética Depois consagramos Três pastores Que foi a pastora Márcia E o pastor César E o Fernando Isso também Causou um certo alvoroço Na cidade Essas coisas E agora Consagramos também Alguns pastores Porque Nós temos a É a visão Consagrei Oito casais No direito De pastores Porque é uma questão De visão Que eles tem que estar Para trabalhar Com o crescimento Da igreja Então Nós temos Temos tido Essa direção De Deus Graças a Deus Gustavo lembrou Entramos na visão celular Foi um momento Também muito difícil Mas Graças a Deus Superamos Estamos hoje aí Para continuar a obra Talvez não 25 anos Talvez não 25 anos Não é porque Eu não vou estar vivo Não Porque ainda vou viver Bastante Eu sempre falo isso Sempre falo isso Eu vou viver bastante Mas é questão de tempo Entender que Tem um tempo Eu já estabeleci um tempo Para a gente dar continuidade na obra Consolidar Os ministérios Os pastores Cada um Com o seu ministério Família Restauração Células E Que mais? Família Por aí Então Mas é isso aí Tivemos a oportunidade Rapidamente De trabalhar O pastoreio De pastores Aqui em Japeri Por longos anos Tem muita coisa Mas É só isso aí Então Conseguimos Implantar o ministério De trabalho De pastoreio De pastores Tenho contato Com vários Pastores Alguns me ligam Hoje Agradecendo Que foi um Período muito bom E até Penso em retornar Porque alguns pastores Ainda nos Nos cobram isso Mas Isso é daqui pra frente Tá bom? Então agradeço a Deus É Por enquanto Só essa equipe pastoral Que a gente está Cuidando Está trabalhando Preparando essa equipe pastoral Tá? Então Eu louvo a Deus À noite nós vamos estar Numa total celebração Finalizando essa grande festa É São tantas Tantas emoções Né? 25 anos Não são 25 dias Né? Nem 25 horas Nem 25 meses Nem 25 meses Ah Nós vamos ter mais um Mais um testemunho aqui Pra finalizar Agora o povo se empolgou Então Mas é bom que fica registrado Né? São 25 anos A gente precisa É Registrar a história da igreja Parte da história Né? É Porque não dá pra falar de tudo É muito tempo Muitos anos Muitas coisas Já fui Já fui Pois é A gente já comentou sobre isso Né? Já escrevi um livro Sobre a história É isso aí Então vou passar a palavra Para a Gisele Que ela É uma das pioneiras também Bom dia, né? Bom dia Meu nome é Gisele Tenho a honra e o prazer De ser filha Do Pastor Danilo Tenho acompanhado Esse ministério Desde sempre E é Falei Sou filha Né? Pastor Danilo Tenho muita Gratidão Por fazer parte Dessa história Muitos momentos De alegria De tristeza De superação Essa é a palavra Vários momentos De superação Com perdas De não De pessoas Da ausência De pessoas Mas também De viver A chegada De pessoas Que tem mudado Tem nos dado força Tem nos dado ânimo Nesses últimos anos E eu só tenho Que agradecer mesmo Construí meu ministério Tenho um exemplo Diante de casa Hoje Exercendo o ministério pastoral Como exemplo Diante de casa E eu sou muito grata Hoje mais cedo Estava orando Porque Tenho muita gratidão No meu coração Por ter tido Uma base De casa De família De casamento Também ministerialmente falando E olhando Né? Todos esses anos 25 anos Pode dizer que eu estive Ali os 25 anos Presente Acompanhando Aprendendo E hoje Eu exerço Da melhor forma Da como eu aprendi Como a gente Seguiu em frente E querendo sempre Dar o meu melhor Para essa casa Para o reino de Deus E seguindo em frente Para viver Os planos As promessas Do Senhor Da melhor forma Porque Uma coisa que eu aprendi Muito Sempre É fazer a obra Por amor Nós estamos aqui Eu estou aqui É um privilégio Estar pensando Nem todas as pessoas Têm esse privilégio De ter os filhos Junto no ministério Sempre E é uma honra Estar aqui como filha Aprendendo sempre E eu sempre falei Eu estou aqui sempre por amor Não por uma obrigação Só porque eu sou filha Sempre estive aqui fazendo Trabalhando por amor Por amor à obra Por amor ao reino Por amor a Deus Primeiramente Por amor a essa casa E hoje se vê A evolução Que estamos vivendo Vamos viver ainda mais Em nome de Jesus Amém Mas é só gratidão mesmo No meu coração Expor minha gratidão Aqui por estar vivendo Esse novo tempo Essa nova história Na vida da igreja E agradecer também Por tudo que já vivemos Que serviu como exemplo Como aprendizado Para a gente Para a gente seguir em frente Ok? Amém Tem algumas palavras? Se falar mais um pouquinho Eu faço a história mais um pouquinho Aí eu faço a minha emoção Mas apenas gratidão De tudo que aprendi Tudo que ensinei Tá bom? Então Alessandro Que está aí Como fala? Firmando Fazendo a todos A minha gratidão Meu agradecimento A todos mesmos Você que está nos assistindo E todos aqueles Já falei Que passaram por aqui Sou grato a Deus Pela sua vida Que Deus nos abençoe Graça e paz A minha gratidão Amém.